Quer trabalhar na C&C Casa e Construção? Ouçam os cargos. E só um minuto que a página saiu. Isso acontece, gente. Vamos lá. Quer trabalhar na C&C Casa e Construção? Ouçam os cargos. Saiba o que é necessário para efetivar a sua candidatura. A C&C Casa e Construção, empresa referência do setor varejista de produtos para construção, reforma e decoração, está recrutando profissionais para a composição de seu time de colaboradores. Com cargos espalhados por diversos estados do país, a maioria é para o estado de São Paulo, mas também há vagas no Espírito Santo. Ouçam quais são os postos de trabalho em aberto. Vamos a eles, ou a elas. Analista de Logística para São Paulo. Analista de PDV, Genco, Financeiro para São Paulo. Analista de Planejamento Financeiro para São Paulo. Analista de Prism para São Paulo. Assistentes Administrativos para Guarulhos, Bauru. E também C&C Interlago, São Paulo. Assistente Administrativo, Recebimento. Assistentes de Saque para Bauru, Jundiaí. C&C Loja Dom Pedro, em Campinas. C&C Loja Interlagos, São Paulo. Atendente de Loja para São Paulo. Atendente de Loja C&C Campinas, Ayanguera, Dulope, Campinas. Assistente de Loja C&C Campinas, Saudade, Bairro Ponte Preta, São Paulo, em Campinas. Atendente de Loja C&C Loja Serra, no Espírito Santo. Atendente de Loja C&C Ribeirão Preto, São Paulo. Auxiliar Administrativo C&C Loja Serra, no Espírito Santo. Auxiliares Operacionais para Serra, no Espírito Santo. E Auxiliar Operacional CD Guarulhos, São Paulo. E ainda Auxiliar Operacional São Paulo, Capital. Agora que você já analisou a lista de cargos, é só clicar no link que estará disponibilizado lá embaixo, no primeiro comentário fixado, para ter acesso à página da C&C Casa e Construção. Por lá, você terá acesso aos detalhes referentes a vagas, requisitos, funções, regime de contratação, localidade, benefícios, horário de trabalho, etc. Bastando checar com atenção e se candidatar. A C&C Casa e Construção, a companhia que ocupa a liderança no varejo de materiais para construção, reforma e decoração nas regiões onde atua. Ao todo, a rede conta com mais de 40 lojas distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ademais, a C&C é pioneira na internet em seu segmento com canal de venda online desde 2001. Com quatro centros de distribuição, a empresa possui o maior estoque de pisos, azulejos, esquadrias, lojas, metais, sanitários, tintas e demais artigos para casa e construção, isto é, está consolidada no mercado. Desta forma, pode ser a sua grande chance de entrar para uma baita empresa com capital 100% nacional. C&C Casa e Construção está com vagas de emprego. A próxima empresa, da qual divulgaremos vagas, é a Jadlog, que oferece vagas em quatro cidades. Ouçam o que é necessário para efetivar a sua candidatura. A Jadlog, uma das maiores empresas de logística e transporte de cargas expressas fracionadas do país, está atrás de novos profissionais no mercado de trabalho, com vagas em várias regiões do Brasil. Vale a pena conferir a lista de oportunidades da empresa que completou 17 anos em 2022. Vamos às vagas. Analista Comercial para São Paulo Analista de Contas a Receber Júnior para São Paulo Analista de Departamento Pessoal Sênior RM Labore para São Paulo Analista Fiscal para São Paulo Assistente de Faturamento para São Paulo Auxiliar Administrativo PCD para São Paulo Conferente para Joinville e Santa Catarina Vaga Temporária Executivos de Vendas para São Paulo Executivos de Vendas para São Paulo Capital Fiscal de Prevenção e Perdas Temporário para Joinville Jovem Aprendiz Banco de Talentos Supervisor Operacional para Recife e Pernambuco e Técnico de Segurança do Trabalho para Jaraguá em São Paulo Agora que você já analisou também a lista de cargos A inscrição acontece de maneira bastante simples e rápida Primeiro é só clicar no link disponibilizado como sempre lá embaixo no primeiro comentário fixado Por lá você terá acesso aos detalhes referentes às vagas como requisitos, funções, regime de contratação, localidade, benefícios, horário de trabalho, etc. Bastando checar com atenção e se candidatar Contando mais sobre a Jadlog Vale a pena destacar que a companhia é referência no mercado pela rapidez e qualidade de seus serviços A Jadlog dispõe de uma das maiores estruturas de distribuição porta a porta de encomendas do Brasil Através de sua rede de franquias com mais de 500 unidades espalhadas por todas as capitais, Distrito Federal e principais cidades do Brasil A empresa atende todos os municípios brasileiros O grande número de unidades faz com que a empresa ostente a posição de maior rede de franquias Em número de unidades instaladas no segmento de negócios, serviços e conveniência da Associação Brasileira de Franchising A BF A Jadlog possui frota aérea própria e utiliza toda aviação comercial e cargueira do país A frota terrestre nacional é formada por mais de 200 caminhões e carretas e 3 mil utilitários Jadlog oferece vagas em 4 cidades brasileiras Essas foram as informações Peço a todos que se inscrevam no canal clicando aqui do lado do card Para que vocês sejam direcionados ao botão inscrever-se Peço ainda que não se esqueçam de clicar no joinha Para que os nossos vídeos e o canal cheguem no maior número de pessoas possível Peço também que não se esqueçam de ativar o sininho Para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento Um forte abraço a todos Até a próxima Ad sumos E aí E aí Obrigado.